Bem, pessoal, estamos aqui em mais um seminário de Teoria dos Números, dia 7 de abril de 2022. Nós estamos agora caminhando já para o encerramento do seminário deste semestre e temos o prazer de ter conosco o professor Paulo Henrique de Azevedo Rodrigues, um especialista na área de formas aditivas sobre cofres peádicos. Tive o prazer de ter vários artigos em contoria com o Paulo e ele vai começar uma sequência de três seminários sobre formas diagonais sobre cofres peádicos, mas nos dando a ideia de como as operações são feitas, como os resultados são obtidos. Então, vale a pena aproveitar essa oportunidade para conhecer mais sobre esse tópico, porque vamos ouvi-lo com mais profundidade. A única diferença é que, como todos já sabem, todos estão aqui, os seminários, esses três com o Paulo Henrique, vão acontecer às quintas-feiras, às 14 horas. Depois, no quarto seminário, após o Paulo, tem mais dois seminários e serão com o professor Bruno e retornaremos ao período normal de às quartas-feiras, às 14 horas. Bem, feitos esses avisos iniciais, Paulo, muito obrigado por aceitar esse convite, desse mini curso aqui conosco. Eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Agradeço a todo mundo aí também por ter se disposto a assistir o seminário fora do horário habitual, às quintas-feiras, o horário comum de vocês. São as quartas pela manhã, se eu não me engano, né? Às 14 horas. Às 14. Ah, sim. Mas, bom, eu dou aula nesse horário e agradeço vocês terem mudado aí a agenda de vocês. Não sei como é o compromisso de cada um. É bom estar aqui de volta, aquele lugar que sempre foi minha casa por muitos anos. Eu fiquei muito tempo aí, desde o mestrado, doutorado e um estágio pós-doutorado. E ainda considero a minha casa, mesmo assim, virtualmente. Espero que seja o último semestre que a gente esteja fazendo isso, né, Marcos? É verdade. Posso enriquecer. Então, na hora que tudo esteja apontando aí para onde o vetor tangente está apontando, que é para o fim dessa crise sanitária, né? E aí, em breve, a gente está fazendo seminários aí na UNB presencialmente. A vantagem de ser assim online é que eu vou poder falar mais vezes, né? Ao invés de ter que ir aí às pressas, ir num dia, voltar no outro, e eu vou poder falar mais vezes, porque daqui de casa fica mais fácil nesse aspecto, né? E aí, como o Emar também já anunciou aí no comecinho, esses três seminários, numa conversa, quando o Emar me convidou, a gente, ele sugeriu e a gente debateu um pouquinho, e chegamos no consenso de fazer algo que comece desde lá do comecinho, e não necessariamente ficar já apontando resultados de vanguarda, artigos recentes ou trabalhos do próprio autor, da própria pessoa que está apresentando, e coisas assim, e começar do básico mesmo, desde o ambiente em que a gente vai tratando o nosso assunto. O que são os corpos peádicos, para começar? A gente vai gastar bastante tempo da apresentação de hoje nisso. A minha intenção é até chegar até o lema de Hensel, que é o principal resultado nessa área, em que ele consegue traduzir o nosso problema nesse corpo peádico, que é bastante abstrato, pobre de visualizações, mas muito rico de estrutura, tanto algébrica quanto topológica, traduz isso para um mundo um pouco mais palpável, que é para o mundo das congruências. Então, é o objetivo final, mas antes a gente vai construir esse tal corpo peádico. Às vezes, falando assim, para desavisados, a pessoa pode não saber o que é o corpo peádico, pode não saber nem o que é esse P. Se esse P for falado numa conferência ou num seminário de probabilidade, P será uma probabilidade, um número entre zero e um. como se trata de um seminário de teoria dos números, P é um número primo, tá bom? Vou denotar só, é a única vez, provavelmente, que a gente vai denotar esse conjunto aí, mas só por força do hábito, esse P estilizado aí, esse conjunto P estilizado, é o conjunto dos números primos, e eu escolho um primo aí dentro. E quero definir um... A ideia é a seguinte, definir um valor absoluto em Q e fazer o completamento de Q a exemplo do que se faz dos racionais e o valor absoluto usual, que é... Bom, os racionais a gente consegue fazer uma associação do tamanho de um número racional, escolhendo uma unidade de medida, associando essa unidade de medida ao número um, constrói-se todos os naturais, todos os inteiros, usando técnicas bastante simples de geometria e proporcionalidades, e coisas assim, marca-se todos os pontos na reta correspondentes aos números racionais, constata-se que nem todos os pontos estão marcados na reta, esses pontos são associados aos números irracionais, e aí faz-se o completamento formal, uma das maneiras de se fazer esse completamento, escolhendo a partir dessa unidade de medida e uma maneira de se medir distância entre racionais, aqui a gente está acostumado, define-se o valor absoluto, euclidiano, que é uma nomenclatura para ele, e aí faz-se o completamento através de limites e sequências de Cauchy, tá bom? O que a gente quer fazer aqui é imitar ou repetir esse procedimento, só que não com o valor absoluto usual, tá bom? A gente vai definir um valor absoluto aqui um pouquinho diferente dentro dos racionais, e repetir um dos métodos de se completar os racionais e obter um novo corpo, tá bom? Então a gente escolhe, dado o número racional A sobre B, já na sua forma irredutível, a gente separa de A sobre B aqui a potência de P que aparece ou na decomposição de A ou na decomposição de B, tá bom? Isso vai me dizer se esse M é positivo ou negativo, se ele é proveniente de B ou se ele é proveniente de A. E agora aqui, nesse novo número racional, não tem mais fator primo P. E aí a gente define uma função de Q em R dessa maneira aqui, valor absoluto P ádico de A sobre B é P elevado a menos M, tá? Se M é esse expoentezinho aqui, fica menos M. E bom, quando é zero, a gente não consegue fazer essa construção, mas define-se o valor P ádico de zero como zero, tá bom? Valor absoluto P ádico. E de fato, essa função é valor absoluto. É fácil, olhando para a definição, que isso é maior ou igual que zero, e se A sobre B for diferente de zero, esse P aqui, esse expoente M aqui, bom, aí não importa, né? Se A sobre B é diferente de zero, isso aqui é uma potência de P, portanto, é maior do que zero, tá bom? E só vai ser zero nesse caso, tá bom? O valor absoluto do produto de dois racionais é o valor absoluto P ádico do produto de dois racionais é o produto dos valores absolutos, tá bom? Também vem daqui, da maneira como... Se você, obviamente, começa com A sobre B e C sobre D primos entre si, então, isso aqui é uma trivialidade também. E isso aqui, embora seja uma propriedade trivial também, é ela que faz praticamente toda a diferença quando se vai fazer o completamento, tá bom? É que o valor absoluto P ádico de A sobre B mais C sobre D, o valor absoluto P ádico da soma de dois racionais é menor ou igual que o maior dos dois valores absolutos P ádicos, tá bom? Aqui também é fácil, na hora que você faz... Bom, vamos chamar A sobre B de alfa e C sobre D de beta, na hora que faz esse alfa sobre beta, digamos que... Bom, alfa, valor absoluto. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu fazer assim. P elevado a M1, A linha sobre B linha, mais P elevado a M2. Ó, minha letra nessas mesas digitalizadoras sempre foi ruim, e agora que eu voltei com o ensino... A gente voltou às aulas presenciais. As coisas... A prática aqui ainda fez piorar mais, tá bom? Suponha por... Sem perda de generalidade aqui, que o M1 seja o menor desses dois expoentes, tá? Ou seja, que o mínimo entre M1 e M2 seja M1. Então, a gente coloca ele aqui em evidência, aí aqui fica a linha sobre B linha, mais P elevado a M2, menos M1, C linha sobre D linha. E aí, agora as coisas seguem, porque quando você soma esses dois números racionais, o denominador é B linha sobre D linha, ele não tem mais potência de P nele, né? O que pode acontecer é que no numerador, quando você some, faça essa soma, pode até ser que apareça mais um fator P, mas, bom, isso só vai aumentar isso daqui, né? Vai adicionar algo ao M1. E M1 é o mínimo entre M1 e M2. E aí, o valor absoluto P ádico disso daqui é P elevado a menos M1. Ora, se M1 é o mínimo, menos M1 é o máximo, né? Entre menos M1 e menos M2. Portanto, P elevado a menos M1 é o máximo desses dois valores absolutos aqui. Bom, isso aqui é maior ou igual. Opa, desculpa, perdão, menor ou igual. Tá? Tá correto isso? É, tá correto isso, né? Bom, se esse expoente aqui pode aumentar, isso aqui ficaria menor, né? esse número aqui. Bom, enfim, bora lá. E, bom, o que define um valor absoluto não é essa, essas três, esses três itens aí, né? O que define o valor absoluto são os dois primeiros itens mais uma desigualdade triangular, né? Chamada desigualdade triangular. Mas é claro que o máximo entre esses dois números aí é menor ou igual que a soma deles, né? Já que se tratam de números não negativos, tá bom? E aí, portanto, o item três que da definição de um valor absoluto é cumprido e uma coisa a mais, né? Na verdade, isso daqui me diz que esse valor absoluto é o que a gente chama de um valor absoluto não arquimediano, tá? E a métrica induzida por ele, maneira de medir distâncias, distância entre alfa e beta como sendo o valor absoluto entre alfa menos beta, essa métrica é chamada de ultramétrica e ela traz muitas coisas assim, de certa forma, bizarras, né? Como todo triângulo é equilátero ou coisas do tipo todo ponto de uma bola é centro da bola e por aí vai. São curiosidades interessantes. E, às vezes, não só curiosidades, às vezes, alguns fatos aí até relevantes para se determinar algumas propriedadezinhas desse conjunto, tá bom? E aí, bom, definido um valor absoluto, a gente pode se fazer valer da definição do que é uma sequência de Cauchy, né? Você pega uma sequência de números racionais, ou seja, uma função de n em q, tá bom? E aí, a gente vai dizer se essa sequência é de Cauchy. Sequência de Cauchy sob o valor absoluto peádico, tá bom? A definição usual, né? Esse dado é y maior que zero, a partir de um certo índice n grande, a distância entre os termos da sequência fica tão pequena quanto se desejar, tá? Então, existe n grande, tal que mn maior do que se n grande satisfaz essa desigualdade aqui, tá bom? Definição usual de sequência de Cauchy, agora, a maneira de medir distância é que é não usual. E também, a gente define convergência de sequências de números racionais, de certa forma, de maneira mais, de maneira natural também, né? A gente tem que entender o significado disso daqui, né? É limite quando n vai para infinito do valor absoluto peádico de xn menos alfa c zero. Isso aqui é aquela definição. Dado é, existe um n grande, tal que, para todo índice maior do que n grande, essa distância ou esse número aqui fica também tão pequeno quanto se desejar, tá bom? A gente está dizendo aí é isso, é a definição também usual de convergência. Tem uma informação que eu vou pular aqui, mas ela não é difícil de ser constatada, é que os racionais com esse valor absoluto aí não é completo, tá bom? Mas lá na frente eu posso até tentar fazer fazer essa essa justificativa, mas ela é uma maneira mais fácil de ver é olhar o que dentro de seu completamento, tá bom? E exibir um elemento, vamos lá, seguir os passos de fazer o completamento dos racionais via sequência de Cauchy e depois de feito isso escolher um elemento que está no completamento e que não é racional, tá bom? Uma maneira talvez termina-se o processo e depois ver se a gente se a inclusão dos racionais em seu completamento topológico fica inclusão própria, tá? Mas dá para fazer também de maneira um pouco mais direta mostrar que os racionais não é completo desde aqui, tá bom? E uma observação também trivial aqui que segue uma sequência que é convergente é de Cauchy, tá bom? Não é difícil provar isso, você pega xm menos xn e isso é menor ou igual que o máximo entre xm menos alfa e xm menos alfa, valor absoluto p-ádico, aqui tudo p, eu deveria ter dito que daqui para frente isso significaria valor absoluto p-ádico, aí para n e n suficientemente grandes, esses dois números ficam tão pequenos quanto se desejar, então esse cara aqui vai para zero, né? Então essa diferença xm menos xn vai para zero. Pessoal, a minha internet acabou de dar uma falhadinha, se por um acaso a minha voz fica falhando ou a imagem travar, de alguma maneira tentei avisar. Por enquanto está tudo normal, Paulo. O meu celular está aqui do lado, pode mandar uma mensagem. Ok. Então está ok. Toda sequência convergente de números racionais sob esse valor absoluto é uma sequência de coxinha. E como eu acabei de afirmar, o conjunto dos racionais não é completo sem fazer uma prova, então é claro que nem toda sequência de coxinha de racionais é convergente, tá bom? Aliás, o conceito de completude é exatamente esse, né? Um corpo é completo se toda... Um corpo munido de um valor absoluto é completo se toda sequência de coxinha for convergente para um elemento do próprio corpo. Então tá. A construção estándar para completamento é a que eu vou fazer a seguir, tá bom? Para qualquer corpo com uma métrica é possível fazer o completamento desse jeito aqui, tá joia? A gente considera as sequências de elementos do corpo que sejam de coxinha, vou chamar esse meu conjunto aqui de ômega, tá bom? Então as sequências de racionais e que são de coxinha, tá? E vou definir nesse conjunto aqui uma relação, tá bom? vou dizer que duas sequências se relacionam, xn se relaciona com yn, se o limite de xn menos yn, o valor absoluto peático de xn menos yn for zero, tá bom? Ou seja, os termos da sequência x e da sequência y vão ficando próximos uns dos outros índice a índice. o limite dá zero. Essa relação não é difícil ver que ela é uma relação de equivalência, tá certo? E aí a gente define, eu aqui, aqui eu já chamei, ah tá, eu pensei que eu tinha dito que, eu pensei que eu tinha escrito que era um corpo, mas vou chamar de o conjunto dos números peádicos, não sei qual, não tem nenhuma estrutura ainda nele, né? Mas o conjunto dos números peádicos é o conjunto quociente, tá bom? Então esse conjunto aqui, conjunto das classes de equivalência, vez ou outra eu vou denotar com uma barrinha, tá? Classe de equivalência das sequências varrendo o conjunto ômega mais úsculo. Tá bom? E aí eu introduzo aqui nesse conjunto QP duas operações. de maneira natural. Vou somar duas classes de equivalência, cada classe de equivalência posso escolher um representante pra ela, tá? XN e YN nos casos aí. E aí eu somo essas duas sequências, tá bom? E aí eu olho pra classe da sequência soma. Aqui tá embutido uma propriedadezinha que é elementar, que se duas sequências seção de Cauchy, a soma entre elas também é de Cauchy, usando a desigualdade triangular, já sai isso, a fortiori, se a gente usar a desigualdade ultramétrica, aquele item 3 lá que a gente apontou no slide anterior. O mesmo, de maneira também natural, a gente faz pra produto, tá bom? XN e barra, YN barra é o produto. é a classe equivalência do produto das duas sequências também não é complicado, talvez menos trivial do que o caso anterior, mas também não é complicado mostrar que o produto de duas sequências de Cauchy também é de Cauchy. Isso tem em qualquer curso, em qualquer livro de introdutório de análise. Certo? A gente soma XM YN menos XM YN e faz operações bem simples isso daí, prova-se que as sequências são de Cauchy. E, bom, pra essas operações, pra gente ter uma estrutura legal aí, essas operações aí não podem depender da escolha do representante das classes, né? Mas, de fato, não depende, tá? Elas estão bem definidas e também não é um trabalho muito complicado de se fazer. Se você pegar XN' e YN' representando as mesmas classes que XN e de YN, respectivamente, isso vai quer dizer que o XN se relaciona com XN' e YN com YN'. Então, a diferença entre essas duas, essas sequências, XN menos XN' YN menos YN' vai pra zero, como tá aqui. E aí, as coisas seguem, é possível provar que as, é bem fácil provar que essas operações aí não dependem da escolha do representante das classes, tá bom? E ainda é possível provar que, que esse conjunto aí é um corpo, tá bom? Talvez a gente tenha aqui já um pouquinho mais complicado, talvez na hora de se mostrar que cada elemento tem um inverso, tá joia? Mas, a gente pode adotar pra efeito de visualização é que, bom, cada elemento pra ter inverso, ele não pode ser o zero, né? Não pode ser o zero de QP. Ah, a propósito, o elemento, eu devia ser um pouco mais cuidadoso nisso, eu vou apagar isso aqui. O elemento neutro multiplicativo, aqui, o 1 do QP, é o, é a classe de equivalência da sequência constante 1, tá bom? essa é uma sequência de Cauchy, trivialmente converge pra 1, pro número 1, tá bom? Aliás, pra cada alfa pertencente a Q, a gente pode identificar o alfa, não sei se é uma igualdade aqui, tá? Com a classe da sequência constante alfa, e a gente pode olhar os racionais dentro do QP, tá bom? fazendo essa identificação de cada número racional com a sequência constante igual àquele número racional, e aí não é difícil ver que o elemento neutro é a classe da sequência constante 1, o elemento nulo é a classe da sequência constante, zero, tá bom? e se uma classe é diferente do zero, agora eu tô olhando esse zero como zero de QP, tá bom? Então, quer dizer que algum representante dele não converge pra zero. Na verdade, todo representante da classe do alfa não pode convergir pra zero, né? por quê? Por causa daquela relação de equivalência. Se ela não converge pra zero, no seu, quando o n vai ficando muito grande, ela, ela, ela tem que ficar a uma distância confortável do zero, assim, ou seja, a partir de um certo instante, todos os termos da sequência são não nulos, tá? Todos os termos da sequência são não nulos, e aí é fácil você construir o inverso da classe de uma classe não nula em QP. E aí mostra-se que o QP é um corpo. As demais propriedades sobre associatividade, distributividade, coisas assim, são bastante triviais, tá bom? Agora, só da da existência do inverso é que tem que ter um cuidadozinho, porque se a classe não é a classe da sequência constante zero, para n suficientemente grande, todos os termos da sequência são não nulos, e aí você constrói uma sequência, a sequência dos inversos, tá bom? E aí o produto delas vai dar a sequência do 1, pelo menos no limite. Aqui, aquela observação que eu acabei de fazer, né? Essa aplicação Iota de Q em QP é um homomorfismo injetor, tá bom? E aí a gente vai considerar que o Q está contido em QP, certo? Então, às vezes eu vou falar do número racional como um número peádico, às vezes eu vou falar da classe, que ele é uma classe, tá bom? Aí, bom, aqui eu vou dar uma uma espécie de picareteada aqui, não sei se ia ser um adjetivo muito bom, mas é porque eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente dessa que a gente fez aqui, tá bom? Com essa construção aqui que a gente fez, e essa é a construção padrão para se fazer um completamento, a gente pode concluir certas coisas aqui, e elas levam ao fato de que de fato QP é completo, tá? Você pega uma sequência em ômega e que ela não seja convergente para zero, ou seja, uma sequência de Cauchy e que não converja para zero, a sequência dos valores absolutos peádicos desse termo, dos seus termos, perdão, ela vai ter que ser estacionária a partir de um certo índice suficientemente grande, tá bom? Isso não é tão difícil porque o seguinte, se ela não converte para zero, é aquilo que eu mencionei na hora de tentar justificar a existência de inversos multiplicativos. Para N suficientemente grande, isso aqui fica maior ou igual a um certo número C para todo N maior ou igual a um certo N1, tá? Só que como a sequência de Cauchy, para um certo índice N2, se M e N são maiores ou iguais que N2, isso aqui fica menor do que C. Tá bom? Para todos M e N são maiores ou iguais a N2, tá bom? É prático aqui. Então, beleza. Agora a gente olha o seguinte, XN é o valor absoluto peático de XN é o valor absoluto peático de XN mais XM I. Eu vou pôr M aqui, tá? Isso não faz diferença. M e N aqui. Se não faz diferença, por que eu estou mudando? É porque eu decorei assim. Isso aqui é menor ou igual que o máximo entre XN menos XN e XN. Ah, tá. Eu vou pegar N e N índices maiores ou iguais ao maior desses dois números, N1 e N2. Tá bom? Então, quando N e N são maiores que N1 e N2, esse valor absoluto peático aqui, esse primeiro é menor do que C e esse aqui é maior ou igual que C. Portanto, o máximo entre esses dois números é o valor absoluto peático de XN. Só que o que eu fiz aqui para XM e XN, eu troco os papéis deles, tá bom? E aí eu mostro que o XN é menor ou igual do que XM. Ou seja, para N maior ou igual que o maior desses dois índices aqui, o valor absoluto peático de XN é igual ao valor absoluto peático de XM. Ou seja, essa sequência aqui dos valores absolutos peáticos é estacionária, então o limite quando N vai para a infinita desses números aqui, eu, eu, se λ está em QP e XN é uma sequência que representa λ, então a gente pode definir o valor absoluto peático de λ como esse limite, já que essa sequência aqui vai ser estacionária. E também é possível provar que essa definição aí não depende da escolha da sequência XM. Não é difícil ver também. Pode ser que sequências distintas passem a ser estacionárias a partir de índices distintos, mas elas estacionam no mesmo, para o mesmo valor, e aí fica essa definição aqui, fica bem feitinha, e essa função aí é de fato um valor absoluto. Para provar isso, a gente compara o lado esquerdo aqui com o lado direito e usa propriedades de limites razoavelmente triviais, observa que isso aqui são potências de P, não é complicado fazer essas verificações não, e essa função aí, ela estende o valor absoluto peático definido nos racionais, uma vez que se um número é racional, a gente pode escolher uma sequência que o representa igual à sequência constante, igual àquele próprio número racional, e aí essa sequência aqui fica estacionária desde o seu primeiro termo, e coincide com o valor absoluto que a gente definiu lá no primeiro slide, tá bom? Com essa propriedade de ser estacionária, é possível provar que o conjunto dos racionais é denso, em QP, tá bom? É só a gente provar que dado qualquer lambda em QP e qualquer raio positivo, é possível encontrar um certo Y racional dentro dessa bola aqui, tá? Y pertencente aqui. Ora, a gente pode olhar Y como Q, ora, como a classe da sequência constante igual a Y, E a justificativa disso vem aqui de cima e essa densidade também implica na completude de QP. Exceto a propriedade 1, essa construção aí acima, ela sempre resulta nessas duas propriedades 2 e 3, tá bom? Em qualquer espaço métrico, em qualquer corpo unido de uma métrica, se você repete esse procedimento, você constrói um novo corpo, cujo corpo inicial é denso naquele, tá bom? E esse novo corpo é completo. Isso é uma construção padrão. Se a gente tivesse começado, por exemplo, com o valor absoluto euclidiano, a gente teria terminado com o conjunto dos números reais, tá bom? Tem um teorema que eu nem enunciei aqui, mas é muito importante, que é o teorema que diz que só tem duas maneiras de se completar os racionais. Você começa com o valor absoluto arbitrário e você vai terminar após esse procedimento todo aqui ou com o corpo dos números reais e aí aquele valor absoluto é equivalente ao valor absoluto euclidiano ou você vai terminar com algum corpo p-ádico para algum primo p- então aquele valor absoluto arbitrário que você começou é o valor absoluto é equivalente ao valor absoluto p-ádico para algum primo p- tá bom chamando teorema de Ostrowski isso é muito importante porque então isso aqui não nos limita a tentar começar a bolar outros corpos que contenham q- densamente e que sejam completos fora esse tipo de corpo reais ou p- ádico você não tem nenhum outro agora essa construção topológica atrapalha um pouco a nossa visualização eu sei alguém pode perguntar assim então me fala aí um número p-ádico por favor qualquer número racional é p-ádico e isso independe inclusive do p mas e fora esses eu no máximo consigo falar até aqui pelo menos com as minhas limitações obviamente tem pessoas muito mais talentosas que já poxa já comecei a perceber aqui que é esse p-ádico eu não consigo essa construção topológica não permite pelo menos para mim dar esse passo adiante de falar assim mostra um número p-ádico não racional e essa construção que a gente fez aí com elas é possível provar isso daqui que os elementos de qp a gente pode escrever eles como séries de potências em p tá bom um certo tipo de séries de potência mas é um caminho topológico que se a partir de onde a gente começou ficaria mais natural ela fica um pouquinho mais longa e um pouco mais e continua abstrata e faz a gente perder alguns fatores algébricos e esses fatos algébricos são importantes lá pra frente que vão ser utilizados para se determinar condições para que polinômios homogêneos ou mais especificamente polinômios diagonais tenham raízes não triviais em QP o propósito é mais ou menos esse a gente vai chegar lá provavelmente no segundo mais mais fortemente na segunda sessão na segunda parte dos seminários então o que a gente vai fazer é o seguinte eu vou fazer uma construção do QP de dentro pra fora como que é isso a gente consegue construir os racionais por exemplo a partir de um anel que está dentro dos racionais o anel dos inteiros eu pego o corpo de frações né então tudo bem que num certo sentido pra você chegar até os racionais você um caminho seria passar pela construção do corpo de frações dos inteiros mais uma vez construído dos racionais ou se ele houvesse surgido na nossa frente de alguma maneira como é que eu chego nele de dentro pra fora de alguma coisa que já está dentro do que pra chegar em que construindo o corpo de frações dos inteiros eu quero fazer mais ou menos isso imagine que o QP está construído foi tudo isso aí que a gente fez eu vou fazer o seguinte eu vou encontrar algum anel dentro de QP de maneira conveniente de forma que na hora que eu tomar o corpo de frações desse anel eu recupero o QP não pode ser o próprio QP se eu pegar o corpo de frações de QP por ele ser um corpo é ele próprio eu quero enxugar isso qual que é o menor anel menor subanel de QP de maneira que quando eu pego o corpo de frações dele volta lá pro QP chamei essa construção aí de dentro pra fora nem sei se essa expressão já tinha sido usada antes só pra tentar esclarecer o que eu quero fazer e a gente vai ver que os passos que a gente vai fazer daqui pra frente não são muito diferentes do que o que a gente já fez anterior é Mara a gente começou um pouquinho depois das duas eu posso ir até pertinho das três né pode ser Paulo pode ser porque senão eu teria só cinco minutos eu vou tentar acelerar tá então eu começo com o seguinte considero esse conjunto teta aí de sequências de inteiros tá bom os termos são inteiros tá mas que tem a seguinte propriedade recursiva cada elemento da sequência o enésimo elemento da sequência congruente ao anterior módulo p elevado a n tá não é difícil ver que essas sequências aqui tem a seguinte o valor absoluto p-ádico de a n menos a n menos um é menor ou igual do que p elevado a menos n né porque p elevado a n divide essa diferença né então o fator p aqui nessa diferença tem potência pelo menos n quando eu computo o valor absoluto p-ádico diminui tá ou se preferirem n mais um e aqui bom deixa assim beleza e aí tem uma observação aqui bem interessante pra que não é válida pra valores absolutos em geral mas pra valores absolutos não arquimedianos é verdade que uma sequência de coxie se somente se a diferença entre dois termos consecutivos fica tão pequeno quanto quanto se quiser tá bom é isso aqui segue do fato de que bom é bom deixa eu escrever aqui faz isso aqui xm menos xn e suponha que m seja maior do que n tá bom então eu posso fazer uma um truquezinho aqui e somando e subtraindo termos convenientes aqui da sequência até terminar em algo assim xm mais um menos xm e aí aplicando a propriedade ultramétrica a cada dois caras desse aqui ó esse e o próximo que viria aqui bom se cada um se a distância entre cada dois desses aqui fica menor do que y para n e n suficientemente grandes isso tudo aqui é menor ou igual que o máximo entre esses valores absolutos né e todos eles são menores do que y então isso aqui fica menor do que y então se se essa propriedade vale a sequência de coxí e trivialmente se a sequência de coxí essa propriedade vale já que se eu fizer m igual a m mais um aqui isso aqui tem que ficar menor do que y então toda sequência que está em beta é sequência de coxí se ela é sequência de coxí ela está lá naquele conjunto ômega os números inteiros são racionais e o ômega é o conjunto das sequências racionais de coxí sob o valor absoluto de coxí então toda sequência que está em teta está em ômega então as classes os elementos em qp que são representados por sequências que estão em ômega são chamados de inteiros peáticos tá bom e o conjunto desses elementos aí é detonado detonado denotado por zp tá bom então quem são os inteiros peáticos são os números peáticos que tem como representante alguma sequência que está nesse conjunto teta e aí bom as razões óbvias eu vou acelerar aqui é possível mostrar que zp é um é um anel ele é um anel de integridade é um fato que segue de um resultado que a gente vai mostrar mais lá na frente tá e também cada sequência de inteiros aqui constante se m é inteiro né é claro que a sequência constante tá em teta ela satisfaz trivialmente isso aqui né e aí cada número inteiro se você associa ele a sequência constante igual aquele número inteiro você pode considerar que o z está contido no zp tá bom e corpo de frações de z tá contido no corpo de frações de zp então os racionais tá contido no corpo de frações de zp então a estratégia é o seguinte provar que q de zp é completo se eu mostrar que esse conjunto aqui é completo ele contém q é completo ah e se o q for denso nesse conjunto aqui então esse conjunto aqui tem que ser o completamento de q tá qual o completamento o o o o qp que a gente construiu anterior anteriormente então o objetivo é provar que esse conjunto aqui ele tem ele vai coincidir com o qp tá só que ao fazer isso aqui e considerando os elementos deste anel zp como sendo representados por sequências com essa propriedade a gente tem uma cara um pouco melhor para os elementos de do corpo de frações de zp e portanto dos elementos de qp tá bom então tá vou usar aqui um leminha vou ter acho que eu tô indo muito devagar aqui um inteiro peádico a gente considera um inteiro peádico e uma sequência xn que representa esse inteiro peádico tá essa sequência xn pode ser escolhido dentro daquele conjunto teta posso escolher dentro então alfa é uma unidade de zp ou seja um elemento invertível se somente se o primeiro termo dessa sequência xn o x0 é não nulo módulo p fazer a volta aqui tá eu quero construir uma sequência yn tal que xn yn é congruente a 1 se essa sequência yn tiver em ômega na verdade a gente vai provar que ela tá em teta então a gente tá construindo uma o inverso a classe dessa sequência aqui é o inverso da classe alfa ou seja alfa vai ser uma unidade mas isso não é complicado um certo cuidado aqui nas coisas bom xn é congruente a xn menos 1 módulo p elevado a n ou seja p divide essa diferença p elevado a n divide essa diferença em particular p também e repetindo esse argumento a gente chega que o xn é congruente a x0 módulo p e o x0 é não não nulo módulo p então p xn é igual a 1 e aí voltando aqui nesta congruência xn é uma unidade no anel dos inteiros módulo p elevado a n n mais 1 então essa congruência aqui tem solução tá bom solução inteira e aí essa yn fica determinada eu quero saber se o yn tá em ômega a sequência yn tá em ômega ora a sequência xn estar em ômega significa que xn é congruente a xn menos um módulo p elevado a n pela construção do yn o produto das duas é congruente a um módulo p elevado a n n mais 1 então se eu é olhando pra essa sequência aqui deixa eu ver multiplicando por xn desse lado aqui ah não tá xn yn multiplica essa daqui por yn dos dois lados né multiplica essa por yn dos dois lados a gente obtém opa a gente obtém isso daqui só que essa primeira é congruente a um módulo p elevado a n exatamente agora eu olho pro comecinho e pro fim dessa dessa congruência e multiplico dos dois lados por yn menos um tá aí eu vou ficar com yn menos um congruente a yn menos um vezes xn menos um a yn módulo elevado a n tá porque yn menos um vezes yn é congruente a um vezes yn menos um é congruente a um é isso aqui ó multiplicando a última congruência por yn menos um a gente fica com isso daí ou seja a sequência yn tá em ômega então yn a classe do yn vezes aquele número alfa é um então o alfa é uma unidade tá bom e a recíproca segue desse fato aqui ó se o o beta for uma unidade yn é uma sequência que o representa perdão se beta for o inverso do alfa e yn for a sequência que representa o beta essas duas sequências aqui ó xn yn e um ambas representam um o número um de qp né então quer dizer que como eles estão em teta e teta tá em ômega é a diferença entre essas duas sequências aqui vai pra zero quando n vai pra infinito ou seja valor absoluto peático disso ir pra zero significa que alguma potência de p potências cada vez maiores de p começam a dividir o a diferença entre termo geral dessa sequência e termo geral dessa tá ora é só que xn yn é congruente a xn menos 1 yn menos 1 módulo p elevado a n e vou repetir num procedimento parecido com esse tá bom até chegar em xn yn congruente a 1 módulo p tá ora isso daqui me diz que que o x até chegar em xn yn congruente a 1 módulo p me diz que xn yn é congruente a xs ys módulo p vou reduzindo esse s até chegar no zero como isso aqui é congruente a 1 o x0 y0 é congruente a 1 módulo p e portanto o x0 é não nulo módulo p aqui tá uma coisa bastante importante todo inteiro p pode ser escrito de forma única como uma potência de p com expoente natural vezes uma unidade de zp tá se alfa já for uma unidade aí é de maneira única tá se alfa já for uma unidade basta pegar o m igual a zero e a unidade ser o próprio alfa tá e aí a gente pode supor que o alfa não é unidade se o alfa não é unidade o x0 é zero módulo p pelo lema anterior tá bom só que nem todo termo da sequência pode ser zero já que o alfa é não nulo né se o alfa é não nulo essa sequência xn aqui não pode ser zero pra toda potência de p xn congruente a zero módulo p elevado a n mais 1 pra todo n não pode acontecer uma hora esse cara aqui vai ser diferente de zero chamo de xm o menor índice pro qual isso é válido xm congruente a zero módulo p elevado a n mais 1 e xm menos 1 congruente a zero módulo p elevado a n tá bom e aí fazendo aquela descendência dos termos da sequência xm xm mais s é congruente a xm que é congruente a xm menos 1 módulo p elevado a m tá bom pra todo p elevado a s o que que quer dizer isso aqui que p elevado a m quando ele começa a dividir um termo da sequência ele divide todos pra frente tá então todos os termos da sequência a partir de xm são múltiplos de p elevado a m aí eu considero a sequência ys que é xm mais s a partir do mésimo termo da sequência né todos eles são divisíveis por p elevado a m a partir dele eu divido todo mundo por p elevado a m e construo uma sequência essa sequência nova ys pelas razões anteriores tá em ômega satisfaz essa propriedade aqui o primeiro termo dela é o xm xm é não nulo módulo p elevado a m mais 1 então quando eu divido xm por p elevado a m ainda sobra um fator primo p é isso xm dividido por exatamente é não divisível por p perdão tá bom esse cara aqui quando s é zero não nulo módulo p por causa disso daqui estou dividindo por p elevado a m aqui dos dois lados inclusive aqui dentro da congruência e aí ele representa uma unidade tá bom e aí não é difícil provar que xs menos p elevado a m ys é o valor absoluto disso vai pra zero então esses dois representam o mesmo número p e aí o o o o o o número alfa que é representado pela sequência xs ela ele também tem como representante p elevado a m ys só que p a classe de p elevado a m ys é p elevado a m vezes a classe do ys né agora olhando p elevado a m aquela imersão dos inteiros ou dos racionais dentro do qp tá bom ou de zp dos inteiros dentro de zp tá certo e isso aqui é uma unidade só que essa classe aqui é a mesma classe do x elevado a m que a gente que é o alfa tá bom então tá então se alfa é p elevado a m vezes y então a gente pode definir o valor absoluto de alfa valor absoluto peático de alfa como p elevado a m menos m essa função é de novo um valor absoluto agora restrito a zp tá bom e eles têm valor absoluto peático aplicados inteiros uma observação semelhante que a gente fez anteriormente para os racionais tá e um número peádico perdão inteiro peádico é divisível por p elevado a k quer dizer que todos os termos da sequência os k primeiros termos da sequência são divisíveis por p elevado a k tá bom perdão os k primeiros termos da sequência são todos nulos outra coisa que é bacana aqui que a gente usa ah isso aqui usa demais todo inteiro peádico dado m todo inteiro peádico é congruente a um inteiro ordinário módulo p elevado a m basta a gente ver que esta o m foi dado eu pego a sequência xn menos xm onde xn é uma sequência que representa o alfa essa diferença representa o inteiro peádico é alfa menos eu posso até pôr uma barrinha aqui tá pra distinguir o inteiro xm de sua classe dentro de zp tá agora esse negócio aqui tá atrapalhando aí por causa dessa observação anterior aqui p elevado a m divide xn menos xm pra todo n nesse intervalo e aí isso aqui caracteriza quanto é que o número é divisível por p elevado a m tá bom m no teoremia por que que é importante isso daí porque quando a gente vai tratando de polinômios sobre zeros de polinômios a gente quando a gente olhar os coeficientes do polinômio como números peádicos e cada número peádico é uma fração de inteiros peádicos a gente pode limpar os denominadores uma vez que a gente limpar os denominadores a gente pode via lema de Hensel que é transformar as nossas equações incongruências a gente pode trocar cada inteiro peádico por um inteiro ordinário e aí as congruências viram congruências de inteiros tá bom esse teorema e daí o nome teorema e não uma proposição deixa eu seguir aqui então tá uma observação aqui rápida hein Márcio pensei que ia ser mais rápido aqui se xn é uma sequência que representa um inteiro peádico então a gente pode escolher pra cada n um inteiro que tá nesse intervalo aqui tá bom tal que o xn é congruente a yn isso aqui é é só olhar pro resto que o xn deixa na divisão por p elevado a n mais 1 tá bom e aí fazendo umas continhas boas a gente pode escrever os termos da sequência yn assim tá bom já que o yn tá entre 0 e p elevado a n mais 1 menos 1 na base p o número yn se escreve assim ó somatório de aj p elevado a j tá 1 essa j aqui indo no máximo até n é escrever na base p mesmo cada termo da sequência tá joia e aí então a gente sempre pode escolher um representante pra cada inteiro p dessa forma ah e os algarismos nessa representação na base p é então obviamente entre 0 e p menos 1 e aí se a gente faz toda aquela conceituação sobre séries e essas coisas tá convergência de série a gente pode dizer que essa série aqui também converge pra alfa entendendo bem o conceito de série como a gente já conhece a gente pega as somas parciais e as somas parciais são exatamente essas daqui né e aí faz essa diferença aqui dessas somas parciais até n p a j p elevado a j menos o alfa tá bom menos o yn perdão bom isso aqui é zero então quer dizer que no limite isso aqui também converge pra alfa tá bom ou seja cada número inteiro p ádico é uma série de potências desse tipo aqui potências de p com coeficientes entre 0 e p menos 1 estranho né porque se a gente olhar pra isso aqui em r isso aqui não tem menor chance de convergir aqui ao contrário toda sequência de inteiros p ádicos possui subsequência convergente isso vem do fato é quase o teorema de Bolzano Vars aqui porque cada inteiro p ádico por causa dessa definição de valor absoluto p ádico pra inteiros p ádicos isso aqui é menor igual que 1 né e aí todas aí a gente segue a mesma coisa do teorema de Bolzano Vars toda sequência de inteiros p ádicos é limitada limitada por 1 né e aí a gente não segue os passos lá também tem a mesma métrica com a mesma com a mesma ideia ela tem uma subsequência convergente essa demonstração não é difícil desde que a gente lembre como é que é a demonstração de Bolzano Vars então tá lá daquele resultadozinho de cada inteiro p ádico não nulo é uma potência de p vezes uma unidade aí sim segue que o zp é um domínio de integridade a gente pode considerar o seu corpo de frações tá bom aqui eu tô fazendo de uma maneira quase informal mas o passo correto seria definir também de novo uma relação de equivalência e seguir nessa direção aí tá bom quando é que duas frações são equivalentes e seguem tá bom não vou repetir isso z tá contido em zp corpo de frações de z tá contido no corpo de frações de zp tá bom se a gente provar que q de zp é completo como qp é o menor corpo completo contendo q então a gente vai ter que qp tá contido em q de zp tá bom mas como q de zp são é o produto de um inteiro peádico que é um número peádico pelo inverso de um inteiro peádico que também é um número peádico tá bom então o qp tá contido em q de zp e aí segue perdão q de zp também tá contido em qp e aí segue a igualdade tá bom olha só como é que são os elementos em q de zp bom se cada inteiro peádico é é é desta forma uma potência de p vezes uma unidade no numerador e no numerador a única coisa que a gente vai ter na hora que eu faço uma fração desse tipo tá a alfa tá em q de zp é uma fração de inteiros peádicos o que eu permito é que agora esse m passe a ser um número inteiro e não mais um inteiro positivo ou inteiro não negativo né tá joia então todo número que tá em q de zp é uma série de potências de p a partir de um certo inteiro m tá bom esse m pode ser negativo inclusive tá é como se aqui se vocês pensarem bem aqui que a gente comparando com uma expansão decimal de um número real é que a gente só tivesse uma quantidade finita de números depois da vírgula e quantidade infinita de algarismos antes da vírgula a expansão se a gente fosse fazer isso né como a gente faz na base 10 antes da vírgula tem infinitos dígitos e depois da vírgula uma quantidade finita então se alfa for p elevado a m vezes e está no corpo de frações zp então esse valor a gente pode definir o valor absoluto de p de alfa como p elevado a menos m é um valor absoluto em q de zp que estende o valor absoluto p rádico definido em q também aqui é mas agora a gente tem que onde a gente para só falta mais eu só queria terminar isso aqui porque o próximo aqui acho que aqui não vai ter jeito não porque o próximo mais para frente é o lema de hens eu acho que eu posso começar aqui na próxima semana mas olha só toda sequência limitada de como eu já mencionei q de zp é convergente possui subsequência convergente e disso a gente prova que o q de zp é completo eu não vou fazer essa demonstração não porque ela é uma repetição de demonstrações gerais de análise pega uma sequência de coxinha que é de zp e mostra que para índices suficientemente grandes a diferença entre dois termos fica menor do que um e aí usa um pouquinho aqui de desigualdade ultramétrica poderia ser a triangular e aí a gente consegue construir uma subsequência a gente consegue mostrar que a sequência é limitada e portanto possui subsequência convergente e aí no fim a gente mostra que o limite daquela subsequência convergente é o limite da própria sequência o qp é completo e aí com isso a gente prova que o cox de frações de zp é o próprio qp e agora a gente tem uma cara para cada número peádico uma série de potências na verdade essa coisa que é a mais importante que eu acho que a gente devia chegar é essa daqui cada número peádico tem essa cara aqui eu queria falar são só mais dois slides eu queria falar aqui do lema de Hensel uma versão bem simples mas eu começo com ele na quinta-feira que vem é Mário eu quero perguntar se quinta-feira é feriado ou alguma coisa por aí porque sexta-feira é né quinta-feira é feriado é o que que acontece quinta-feira pra mim nada na sexta-feira que é a sexta-feira chamada sexta-feira da paixão ah tá quinta-feira acho que não né quinta-feira é um dia útil normal é vamos tocar o bonde aí então beleza eu prefiro também porque é Mário então tá desculpa ter alongado eu pensei que eu seria conseguiria falar algumas coisas mais rápido eu fui prolixo às vezes mas eu quero começar o seminário que vem nessa versão fraca aqui do lema de Hensel tá que se um polinômio com coeficiente de zp tem tem uma solução módulo p e a derivada é não nula naquele ponto módulo p então ele tem uma solução p-árdica olha só isso aí você tá transformando o seu problema em zp pra um problema de congruências né lembrando que a gente pode trocar os coeficientes aí por inteiros por causa daquele lemazinho que a gente fez lá atrás cada inteiro p-árdico é um é congruente a um inteiro módulo de qualquer potência de p-árdico tá bom ficou muito bom aí a gente faz isso daqui e aí só que na que vem eu vou ser menos detalhista e eu quero apresentar mesmo técnicas de de achar raízes polinômios em várias variáveis polinômios muito específicos lá que são os diagonais tá bom mas eu achei muito bom que fica registrado aí esse como formar os números p-árdico eles são ficou muito bom deixa eu perguntar se tem alguma dúvida falta muito pouca coisa aqui vamos perguntar se tem alguma dúvida alguma coisa de todo jeito isso aqui vai estar gravado né e vai ser de ficar disponível no canal do youtube da pós-graduação na nossa playlist de teoria dos números inclusive o material os slides quem quiser tá bom eu posso só mandar só dar um toque eu eu mando os slides tá bom aqui ó já vi aqui que alguém perguntou é o março lhe disse né sim sim tá beleza então aí eu mando pra você eu posso eu posso mandar no grupo de teoria dos números se você eu mando pra você e você compartilha tá ótimo desculpa pessoal mais uma vez aí pelo me alongar demais o Bruno tá lembrando que dia 21 de abril é feriado em Brasília não é isso 21 de abril é feriado 21 de abril é uma quinta hein pois é vamos de quinta em quinta né e vamos ver o que acontece tirar mesmo que 21 seja feriado pra vocês eu não tenho nenhum compromisso que me impeça de de falar no dia 21 também tá bom a gente vê a audiência lá na semana que vem tá bom tem mais alguma coisa aqui no chat agradecimentos tal a gente vê então semana que vem então vale eu acho que no dia 21 eu posso falar na quarta-feira na semana na próxima semana 14 eu posso falar e na outra eu posso falar dia 20 ah na quarta-feira e volto no horário normal é na minha terceira na minha terceira apresentação eu posso falar no dia 20 que eu já vou ter terminado as minhas aulas ah que ótimo então pronto tá tudo resolvido tá resolvido tá bom pessoal vamos agradecer aqui ao professor Paulo Henrique obrigado gente nos vemos novamente na próxima quinta-feira se Deus quiser um abraço a todos e até quinta obrigado Paulo valeu valeu